Seul e Tóquio denunciaram o disparo de quatro mísseis da Coreia do Norte em direção ao mar do Japão. Segundo o exército sul-coreano, os projetos foram lançados de uma base norte-coreana junto à fronteira com a China e voaram a uma altitude de 260 quilómetros e a uma distância média de mil quilómetros. O Ministério da Defesa do Japão afirmou que os mísseis atingiram águas a apenas 300 quilómetros da costa nordeste do país. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, afirmou que a Coreia do Norte disparou quatro mísseis balísticos que caíram perto da Zona Económica Exclusiva do Japão. Um forte protesto será apresentado contra a Coreia do Norte. O exército norte-americano diz ter detetado e seguido o disparo de mísseis por parte do regime de Kim Jong-un, que segundo fontes militares sul-coreanas, não deverão tratar-se de projéteis intercontinentais.